Uma manifestação foi feita hoje de manhã em frente à escola que foi destruída por um incêndio em Álvares Machado. Tá lembrado? Nós mostramos aqui no nosso SBT interior. Olha só, um pequeno grupo aí de pais e alunos e professores também repudiou aí o vandalismo. Depois eles foram aí para uma missa que foi feita no pátio da escola com um pedido de paz. O incêndio atingiu quatro salas de aulas na semana passada. Polícia Civil investiga esse caso. No local, gente, funcionam aí de forma compartilhada duas escolas. Uma é municipal e a outra é estadual e mais de 600 alunos, melhor dizendo, estão matriculados aí nessas unidades. As atividades da escola foram retomadas nessa semana e hoje, pela manhã, por ser feriado, eles não tiveram aula.